Música 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 Opa, beleza, montalveiros, montalveiros da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Minecraft Lucky Block desse domingão, galera Que, cara, semana passada não teve, me perdoem, tá? Me perdoem, mas eu soltei o Heavy Bar to the Flop com mais edição Espero que vocês tenham gostado e vocês gostaram pelo like, pela visualização E também muito obrigado E, galera, provavelmente esse é o último domingo que nós vamos fazer o Minecraft, o Lucky Block, neste server, neste mapa, tá? O Lucky Block continua, mas eu acho que a gente vai mudar Se a gente não mudar, eu vou habilitar mais outros bosses aqui E, galera, eu só fiz uma vez sozinho, então eu tenho outro convidado que está aqui, mano Que, finalmente, veio para o Minecraft em PC, que ele vai descer pela escada, se apresentando, fio, fala aí, safado Saca! Olha quem é, mano, quem estava com saudade do Matt no Minecraft é o que fez o nosso, ó, nossa série lá Do dragão de Ender, galera, isso está na descrição, a playlist para você assistir todos os nossos episódios Então tá aí, o Matt, fala aí, Mattzão Fala, galera, tranquilidade, como é que vocês estão? Estamos de volta no Mine! Uhuuu! Aí, galera, hashtag Oi, Mattz! Coloca aí, mano Manda ver E, galera, olha isso aqui Você pode estar chovendo lá, né, velho? Você pode colocar o ESC aí, ó, opções, músicas, sons e tirar o clima Eu acabei de fazer isso, porque esse barulho é muito chato, no Lucky Block Manda ver Enquanto o Mattz faz isso, galera Enquanto ele faz isso, dá uma liga na skin do cara, velho Como todos sabem, ele é o champion da WWE Então ele fez uma skin ali, ó, uma tanguinha Colocou o M na piroca, entendeu? Na bigulim E a bundinha dele tá saliente Peraí, 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 deixa eu mostrar um negócio pra galera Olha isso, galera Pera, 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 pera Tem que ser assim, ó Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver a bundinha A bundinha! Uou, 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 uou Tapa na bundinha Deixa eu dar um tapa na bundinha E, galera, tá... Vai fora Peraí, peraí, peraí de novo Olha aí, olha, galera Olha o peitoral desse cara Olha o mamilo Vou fazer um mamilex nele E aí, mamilex Mano, o cara é... Aqui é... O cara mitou, mano É, mano O cara aqui é foda demais Galera, então faz o seguinte, ó Coloca na descrição agora De uma nota de 0 a 5 Qual é a nota que você dá pro Mets Já que ele é um campeão aqui da WWE, beleza? Bom, galera É o seguinte Hoje eu e o Mets vamos fazer a peludinha Vamos desbloquear, lá, tirar Abrir os busters Do Lucky Block E hoje nós vamos enfrentar O Mutante Enderman Por que eu escolhi o Enderman com o Mets, galera? Porque, quem sabe Uma das coisas mais difíceis que a gente fez Na nossa série, né, Mets? Foi caçar o Ender, né? Nossa Foi uma merda aquele negócio, velho Foi intenso Até matei o Mets na flechada longe, pra caralho Nossa Mais de uma vez, inclusive, né? O que é esse Mutante Ender aqui? Cara, é um Ender, só que gigante Nossa Pois é E, galera, então vamos começar a nossa história aqui hoje Vamos lá Cara, aperta o Game Ruler Aqui Tá, beleza Ok, vou pegar o Lucky Block pra nós Então, pegou? 45 na sua mão? Exato Então, vamos lá Cara, sempre quando você entrar na arena Você clica aqui, ó Pega visão noturna, tá? Clica aí Tá bom E vamos lá pra arena É só você ir agora Você é teletransportado Vai lá Quebrar Lucky Blocks Ah, ok Quebrar Lucky Blocks Estou na água Aí, entrei Boa Bom, cara, então Ah, é porque isso aqui é tudo escuro, né? Exatamente Não sei por que é escuro, né? Porque essa visão noturna Se você morre Se você dá TP em mim Fica tudo bril pra você Você tem que ir lá na home Cara, vamos lá Preparou? Preparei, vai Então, demoro Pode começar Faça as honras Começo Opa, velho Já comecei bem nessa trita, mano Tá, vamos ver Ah, droga O Bob Bob maldito Eu já tô com o coração Sobe, sobe Não, Bob Vai, vai, peraí Sobe do Bob Cara, faz Faz assim, ó Faz assim Sai, Bob Sai Bob cutuco Aí, boa Aí, ó Ganhei um livro encantado Aí, ele passou Você ganhou um Lucky Ah, eu ganhei um Lucky Block Book Aí, ó Peguei o que que é isso aqui? Negói de cavalo Eita, mãe Zumbi gigante Zumbi gigante Tô precisando de espada, mano Corre Ah, cuidado, Bob Tô com sorte hoje, hein, velho Porra, meu Eu vou entrar aqui nesses lugares Aqui, nesse labirinto Boa, é verdade, cara Ai, meu Deus O Bob tá vindo Ai, meu Deus do céu Ah, socorro Ó, saiu um Ah, Lucky Chicken Opa, peguei umas maçãs aqui, velho É bom, deixa eu comer a maçã aqui Porque eu tô Minha fome tá ali E eu não consigo regenerar, velho Manda ver Opa, peguei Ah, Bob vindo Bob vindo, Bob vindo, Bob vindo Bob vindo, Bob vindo, Bob vindo, Bob vindo Deixa eu ver aí, galera Espadinha Mano, essa Esse bichinho aqui Que que eu peguei? Peguei batatas Batatas, pães Sei lá que diabos eu peguei Peguei quadros agora Pão com batata Véi, o zumbi Cara, esse zumbi mutante é muito chato Cara, que que é isso, velho? Eu peguei um negócio estranho aqui, velho Eu peguei um horse armor Boa Sei lá Mateu o zumbi Não sei pra que que é Mateu o zumbi, beleza Ó, baú Ó, pãozinho Cê quer um pão? Ah, ih, olha Eu ganhei um negócio aqui Que eu ganhei One is luck One is... Não sei das quantas O que que é one is luck? É, eu ganhei um negócio, ó Que vem dois plucky blocks Aí ele fala assim Um é sorte O outro não é Ixi Eita, nós Vai, o Eater Não, o Eater Cuidado do Eater O Talvão botou Olha que crepei, gente Ah, meu Deus Mata esse Eater Eu vou pescar o Eater Vou pescar ele, velho Pera, pera, pera Vem cá, Bob Cadê o Bob? Cadê o Bob? Vem, Bob Ai, Bob bateu Ai, vou morrer Ai, vou morrer Vou morrer Você foi pescado pelo Eater, cara Na boa Caraca Eu ganhei um baú Ah, zumbi Sai, zumbi Sai, zumbi Sai, zumbi Eita, velho Ai, boa Sai, zumbi Sai, zumbi Como é que mata esse bicho? Cara O que? O zumbi? Esse o Eater Ai Ah, mano Só com Oh, chega aqui Chega aqui Vem cá, onde eu tô? Corre aqui Peraí, peraí Deixa eu prender o Bob Aqui, velho Eu quero prender o Bob Aqui Ai, viado Cara, eu vou Tacar aqui pra você Que isso? Vem cá Madurinha pra você Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, mano Onde eu tô? Eu tô Aqui, aqui, aqui Isso, pega aí Pega aí E coloca no seu corpinho Nú Aí Pera Deixa eu colocar no meu corpo Nú aqui Isso, aí Pronto Aí Tá desnudo agora Vamos lá Eles não vem pra cá? Vem, não vem? Cara, aqui é meio fechadinho Então dá pra gente ficar escondido Aqui Ah, o Bob já tá vindo Cuidado Ah, é o Bob, né? Bob, eu tô com o Bob Eu tô com o Bob Eu tô com o Toma, Bob Eu morri, velho Eu também morri Dá TP aqui Cara, sabe aquele look block Que você colocou De sorte e azar? Vai aqui em cima Do seu server Então, dá TP em mim, caramba TP Aí, pera aí Deixa eu lembrar, gente Calma lá É TP É novo pra ele, velho É novo Tudo novo pro Matt Lofes Isso Tudo junto Tudo junto Aí Consegui Olha lá Visão noturna Cara, aquele bloquinhos lá Eu peguei aqui Eu peguei um lucky block Buck Que não sei pra que que serve Deixa eu ver, taca aqui Daí eu tenho uma batata de veneno E um diamond horse armor Se precisar de pão, tá aí Ah, sei lá, mano Cara, aquela hora que você colocou os bichos Tipo O lucky block do azar e sorte, mano Eu ativei Eu bati logo no Ah, espada de diamante É, um era a sorte A sorte era a espada de diamante Tá ligado? Como é que você sabia? Cadê ela, velho? Ela sumiu O Wither explodiu a espada de diamante Peguei uma espada de metal Metal ou ferro? Ferro, né? Não, cara Não tô acreditando O Wither explodiu a espada Morri Quem que te matou? O Wither Ele me envenena, cara Deixa eu tentar ir atrás dele Não tô acreditando que ele explodiu a espada Ai, porra Ai, porra Lata, velho Nossa, é muito difícil Morri Ai, meu Deus Morreu? Morri É muito difícil, cara Cara, é muito difícil Cara, você dá TP aqui Você vai ficar Ai, morri Nossa, velho Vai lá, dá TP agora Tá Caramba, galera Tá muito difícil de novo, cara Então, meio que, tipo Eu tenho que esperar É... Você morrer Caso eu morra, né? É, que na verdade Tem como você fazer o comando Pra ir, tipo, spawn Ai, você vem pra cá, entendeu? Cadê você, viado? Ô, caraca Eu não consigo Pera, pera, gente Calma lá Barra EP Montalvão Lofes Isso, boa É isso Entrou, correu Então, galera Tem como fazer o spawn Só que o Max O Max, não O Top Nossa Nossa Aff, mano Ô, eu quase fuguei aqui, velho Ah, meus cachorrinhos Tá tudo caindo O Bob caiu Beleza Cara Caiu um bloco de ouro aqui, velho Pra que que serve o bloco de ouro? Ah, o bloco de ouro É pra você pegar ouro Eu acho que você pega É... Vixi Como é que chama? Picareta, né? Você consegue destruir Mano, o Bob caiu No coração aqui Eu vou, acho que abrir Os block blocks aqui No quadra Aqui atrás, velho Ai, creeper Maldito, velho Eu ganhei uma esponja Ganhei um esponji Então se lava Você tá sujo Você tá borrado Ah, droga Ah Ah Cara, eu tô muito cagado Ah, ganhei um monte Tem um monte de pig aqui, velho Ah, manda atacar o Eater Como é que eu faço isso? Ah, não sei Não tem como Nossa, matou os bichinhos Olha o Luck Villager Oi Ai, ai, ai Caiu outro bloco de ouro Ó, me ajuda aqui, mano Picareta, galera Agora eu fui rápido, hein Na última vez eu morri Agora, o que que acontece? Então, tem uma lava na minha cabeça Não tem? Não, tem umas bigornas Nossa, eu ia ser esmagado então, velho Caramba Aí, pronto Beleza Cara, o outro é azar, velho Deixa eu ver Ah, não Diamante Olha, ganhei ouro Ganhei várias barras de ouro aqui Ui, corre Cara, eu peguei ouro Peguei ferro Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, cara Morri de novo Deixa eu fazer uma Uma mesinha aqui Uma craft table Rapidão Porque é uma workbank aqui É porque daí eu peguei várias barras de ouro aqui Então Dá pra fazer umas espadinhas, pelo menos Tá ligado? Pois é, sabe o que eu precisava? Eu precisava de uma bancada de Bancada, não Precisava de Ai, meu Deus do céu Como é que chama? O negócio Mesa de encantamento, cara Ah, tá Deixa eu ver, galera Vou fazer aqui, ó Vou fazer Eu vou fazer espada diamante pra nós Opa Pera 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 Coloca aqui Errado Ok Mesma Tira metadinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ok Pronto Tô com várias espadas de coisa aqui agora Eu tô com uma espada diamante, cara Não preciso de mais nada Eu tô com várias espadas de ouro Que é mais forte que diamante Mas quebra mais rápido É mais forte Vou passei Vou passei 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 Ó, um jegue, mano Tiquei esse jegue aqui, velho Cara, esse bicho fica atrapalhando Nossa, olha o mega coisa Slime Mega slime Ai, morri de novo Nossa, morri pelo slime, velho Slime é tenso, velho Que lixo, velho Morri pelo slime Ah, droga Campeão do WWE Morrendo Como é que faz aí pra dar o spawn mesmo? Não, vem que dá TP em mim O spawn não tá funcionando Ah, tá Eu acho que você colocar Underline Montalvão já Completa tudo Mas vamos lá Ativando Partiu Cuidado Nossa Ó, o Wither tá lutando contra o bicho O próprio slime Massa, deixa ele lá Tá, só que eu tô flutuando aqui, cara Aí Meu Deus Ó, meu escudo Deixa eles se matarem aí, velho Por que era meu escudo, velho Nossa Nossa, deixa eles se matarem ali, velho Joga as TNT nele, joga as TNT nele Ai, peraí, peraí Nossa, peguei tudo quanto é coisa de ouro aqui, velho Nossa Cara, eu peguei tudo pra fazer explosões Deixa eu pensar Caralho, que que eu não preciso? Como é que eu não morri até agora? Ah, agora eu vou morrer Ô, slime Cuidado, cuidado, slime Ui Ui, slime Velho, valeu, 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 valeu Ele vai lá embaixo Que mundinho que é aquele lá embaixo? Ah, se você cair lá, filho Você vai pro mundo do Walking Dead Você morre Ai Ai, meu Deus Quanto slime aqui, cara Mata o slime Mata o slime Mata o slime Bom, mas aqui também Você podia fazer umas poções monstros agora também, né, velho Pois é, velho Ah, morri Ah, não Você tomou uma na boca agora, né, velho Nossa, eu apodreci, velho Perdeu até uma agora, velho Fiquei podre, mano Olha o cheirinho Se liga no cheirinho Ai, ai Ai Ih Vou pegar a carninha Galera, eu vi uns baldes aqui, ó Quero pegar uma balde de lava Sai daí, burro estúpido Não chama de burro estúpido Chamei de burro Mas estúpido não Beleza Ah, tá Cara, galera Ai, minha espada Nossa, quase que eu perco minha espada Vai lá Beleza Sai, slime Olha, eu ganhei um lucky potion Pra que que serve? Não faço ideia Ai Vambora O que que é isso, gente? Já cai no lã O que que é isso aqui? Nossa Ô, não tem como matar o Wither, velho Não tem, cara Aff A gente precisaria de pelo menos Só dá pra matar ele meio que com coisa, né Com flecha, velho Eu tenho flecha aqui, entendeu? Só que eu acho que não consigo Nossa, tem um Wither aqui, velho Cara, juro pra você, velho Quantos, quantos lucky blocks você ainda tem? Cara, eu tenho 10 Eu tenho 28 ainda, velho Não, velho Destrói esse negócio aí Eu tô com duas lucky potion, velho Eu vou usar uma, cara Cara, morre Ah, mano Galera, pera aí, velho Sinceramente, eu vou tentar encantar Nossa, eu estou Um turbo aqui, velho Turbo? Olha isso Eu posso ir muito rápido Dá uma olhada Eu posso voar quase, cara Você tá Ó, motocriação, Emo Não tô, velho Porque eu tomei a lucky potion Ah, que da hora Galera, eu vou fazer o seguinte Cara Mas, ai Filha de uma água Ai, ai Não Não quero morrer Não Morri Ah, não Peguei, não peguei infinidade no arco Que bosta Vamos lá, galera Vou voltar pra lá Dá TP ainda não Pera aí Pronto Ai, bosta Ah, peguei Ah, peguei o que fora Ainda bem que não é nada importante Dá TP aqui Pode dar TP? Pode Como que você falou? Se eu der TP? Ah, eu acho que é barra TP Ai você põe, não Tape, na verdade Coloca, né Quer ver? Sim, ó Ah, tá Tipo, monta E aí o tab Não Ah, foi já É isso mesmo É tab Tá lá Pronto Vá lá Voltou com o corajoso Ah, destruiu essas delícias logo, velho Vou destruir, cara Não aguento mais Não aguento mais Ó lá Ó o Wither quietinho ali, ó Vou meter uma flechada nele Tomou, rapaz Deixa aqui Nossa, velho Nossa, mano Pra que isso, cara? Ele já morreu? Já, lógico Você chamou o cara O cara mandou um strike em mim aqui Que eu quase perdi Eu fui pra bala Cara, não adianta O Wither é muito forte, cara Dá até um TP aqui Eu vou desistir Não dá pra matar ele, velho Vá lá Vem cá Bora Eu quebrei uma lanterna ali, tá? Não tem nada Eu vi Eu reparei que você sai Ai Meu Deus Ó os gapinhos Me ajuda, gapinhos Não Nada de uso até agora Maçã dourada, velho Aí sim Ô bosta Ficando podre Vários pigs aqui Pigs me protejam Pigs Pigs me protejam Nossa, ganhei baú de Ender, cara Corre Galera Ele me envenenou Jogar fora isso aqui Jogar fora isso aqui Isso aqui E vamos atrás do que A gente tirou aquela lá Morri, mano Morreu já? Morri, ele me envenenou No Cara Cara, o Wither é muito mais difícil Que o dragão de Ender, velho Muito mais, cara Como assim, cara? É, joga aqui, ó Estrela aqui, ó Ui Nem deu Nossa, mas diamante ouro Boa, monta Cara, vou morrer Dá TP Cara, na boa, velho O que? Vem logo, velho Vambora É Tipo, assim Não por nada, cara Mas cadê as TNTs? Tá com ele? Não usa Caramba, vou matar o... Você acha que o Wither é o maior problema? Dei respawn na frente dele, velho Aí, galera Ah, mano Ah, caiu um bicho de lava na minha cara, velho Pois é, velho E galera, vocês viram que tem esmeralda em cima do negócio de lago lá da... Assim, velho Não vai adiantar nada, né? Esmeralda agora Nossa, mano Tá tenso Pera aí, deixa eu chamar você aqui, TP É, realmente esmeralda não vai ajudar em nada Eu tô com fingir três diamantes Galera, pera aí Deixa eu ver se eu jogo outra coisa fora O peixinho É isso aí, bora Unlucky potion Eu não quero isso, velho Na boa Cara, vamos que eu vou com... Eu tô com dois Três Pronto Terminei, cara Peguei tudo Quebrei todas as luck blocks Mets, cadê você? Eu tô... Pera que eu tô arrumando aqui minhas potes, ó Minhas potes, ó Minhas coisas aqui Porque eu tô com... Eu tô com muita coisa aqui desnecessária, cara Galera, ó Fiquei protegido dentro da própria armadilha Olha que bacana isso Aí sim Bem bacana isso Deixa eu jogar fora isso aqui Aí eu vou... Você então, arruma um espaço pra nós aí Vai lá, vem cá Dá TP, né? Vai, usando tudo e TP, então Eu tô aqui, ó Puta, subindo Mano... Vamos, Mets! Vamos, Mets! Cheguei! Aê, porra Quebra os luck blocks aí Só não mata nós, velho Tá, vou tentar Pera Vou quebrar aqui mesmo Vai Burrinhos! Vários Duas cabeças de... Uma de... Griffer e uma de skeleton Eu ganhei 11 esmeraldas Eu ganhei 11 esmeraldas 11 esmeraldas Puxa 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 Ganhei uma potion agora Dá potion pra mim Dá potion pra mim Puxa Caramba, velho Tá muito alto Puxa Sai, bu! Ixi, ganhei várias potions ruins aqui esse pá, velho É, galera, melhorou a parada aqui E a... As one lucky potions aqui One lucky... Lots Cara, tá muito alto Verdade Ai, ai, ai Eu ganhei um baú de Ender, cara Baú de Ender? É Por que você ganhou isso? Sei lá Jesus! Pera só um minuto Ae, boa, galera Ae, volume geral, pronto Bota aqui Mano, que inferno, velho Esses negócios ficam voltando pra mim Que merda Vamos, velho Taca tudo, aí Ai, nossa As galinhas One lucky squad Oh, Diamante Diamante Matei os squad Ah, as galinhas bonitinhas, mano Eita, nós Que explodiu Nossa, explodiu tudo aqui, velho Vai lá, vai de novo Ah, lucky finisher Sai, estúpido Sai, burro Mais o que? Mais o que? Não sei, eu ganhei alguma coisa aqui Que eu não tô conseguindo identificar o que é Galera, vou tentar colocar aqui, ó A cela Ah, ganhei mais um tipo de ouro Ah, ganhei mais um tipo de ouro Sai, 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 monta Ai Ganhei, nossa Ganhei um cogumelo Noooos Noooos Chamo o Mario, mano Sato a NT Várias coisas de TNT Peguei tudo Você ficou tudo, por sinal Pode devolver Não, depois a gente devolve Depois a gente arruma isso, vai Tem medo de piorar Ai, vou morrer Nossa, velho Tá muito difícil aqui, cara Ah, morri Eles estão se matando, é isso mesmo? Mais ou menos, cara Agiliza essa porra, velho Um é sorte e o outro não E aí? Ah, o da esquerda Boa E esse aqui? Agora a pra da direita Agiliza Noooos 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 O que que aconteceu, velho? Então eu quebrei o ruim Você quebrou o ruim Explodiu um monte de TNT em mim, velho Ah Você morreu também? Não, eu não morri Consegui sobreviver Vem pra cá logo Vem correndo É, vem correndo Eu caí aqui em cima, velho Então vai, destrói aí, velho Passa por baixo Vai lá, destruindo aqui, galera Os bichinhos Enquanto o Mets volta Rapaz, galera O Mets precisa aprender A fazer um box de buster Mais rápido Tá louco Vamos Calma, velho Tô chegando Tô chegando Já perdi metade do meu coração Com essa brincadeira aí, fera Ué, eles morreram? Se mataram? Cara, eu acho que o Wither Morreu, velho Olha pra lá Olha a sua direita Lá em cima Ele abriu um buracão ali, né? Baita buraco Ah Eu acho que ele foi pra lá, galera O Wither foi dar uma passeada, galera Vai lá, agora você tá em paz Quebra Calma aí que eu tô ouvindo Ó, ele ainda tá aqui A vida dele Quebra, mano Foda-se ele, vai Bora Aí Vários pigs Nossa Você é louco, mano Você matou De novo Eu acho que você invocou Foi outro, velho Peraí Deixa eu dar Deixa eu dar respawn Peraí Deixa eu dar TP aí Em você Travada a monstra Falou Cadê? Falta quantos pra acabar aí? O seu Falta um só cinco Um só? Nossa Bora Vai Ah, pato Calma É que o legal de você abrir os blocos Aff, ué Eu não peguei a visão noturna Aff, que bosta Ah Morre lá pro Wither lá, então Mas tá claro as coisas Então vai Termina de quebrar no escuro aí mesmo Sei lá Vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar Cavalos Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Ai, galera Eu vou morrer Vou morrer Falta quanto Não veio Veio Mais nada de bom Quebrou tudo Quebrei tudo Não veio mais nada Ah, então beleza Galera, então vamos lá Tem umas batadas aqui Que serviram de Cara, eu não vou conseguir Ganhar em nada Com isso aqui, véi Dá sim, vem cá Aqui, ó Atrás de si Vem cá Ah Vem lá Socorro E agora Como é que nós Mata ele Não, a gente Não, a gente vai matar O Wither não Vem cá Eu tô atrás de você, véi Tá bom Tô vendo Ah, o que foi Vem cá, vem cá Vem cá Puxou Ok Aperta o botãozinho Ah, apertei o botão Bom, agora me segue aqui, galera Agora, velho Aquele negócio A gente vai preparar Tudo que a gente pegou Entendeu Pra fazer armamento Pra lutar contra o Wither Oi? Deixei várias fitas lá Fitas? Mas, não Ah, deixa Vai embora, vem Tá bom Mas as fitas que você deixou lá Não são importantes Pra criar, né Ou são Tinha madeira Não, madeira tem um suficiente Aqui pra nós dois Ah, então beleza Vamos lá Fechou Bom Vamos lá, galera Agora é o seguinte, cara Você tá vendo Tem bancada aí, tá vendo? Craft table Forninho Sim Tem tudo que você precisa, cara Então, seja feliz Então tá E eu vi que tem um negócio ali Falando assim Pegue apenas o essencial Não, Alice Não precisa mexer ali, não Não, precisa sim, cara Aqui, ó Taquei madeira pra você aí Bom E vou tacar metade dos meus diamantes pra você Toma Faz o que você quiser aí, ó Tá Eu não ganhei nada ainda Mas tudo bem Aí, ó Aqui, na sua frente aqui, ó Tá, pera Deixa eu pegar Cadê? Cadê? Lado esquerdo, esquerdo Pega aí Beleza Valeu Faz sua espada de diamante Faz o que você quiser Beleza Eu acho que eu vou ficar com as minhas espadas de ouro mesmo Porque eu tenho bastante Cara, como é que faz? Não, você é louco, monta Isso aqui não Como é que faz? Ah, esqueci, mano Armadura Não sei Tô fazendo a calça Ah, velho O peitoral eu esqueci, galera Pronto Beleza Peitoral Eu sempre esqueço como é que faz peitoral, galera Pra tudo A calça eu lembro O elmo eu lembro Olha lá O elmo é... Mas o elmo e as botinhas são os mais fáceis, né, velho Pois é Vamos lá, galera Colocar aqui o capaceta Mentira Eu não lembro como é que faz o elmo Ah, tá de zoeira Não, não lembro Como que é? É, você faz o... Um U de cabeça pra baixo Usando a metade Até a metade do negócio Galera, como é que faz... Até a metade? Como assim? É, metade Tipo... Faz o U Faz o U Usando até a... Porque são três níveis, né Três níveis Ah, tá, entendi já Então você faz o negócio Galera, eu esqueci como é que faz, velho Não acredito Beleza Então... Ok Não fiz mais nada Cara, se pá Sobrou cinco diamantes pra mim, velho Cinco não Quatro Se pá Eu acho que eu vou fazer a botinha em vez de espada, velho Botinha? A botinha, cara E eu não sei não Acho que vai acabar rápido Ah... Ah, galera Beleza Acabei de olhar aqui no Google Eu colei Eu errei BRBR Foda-se Isso Vamos pegar aqui, então Só que vai... Pega aqui Você tem um diamante? Você tem um diamante? Sobrou um Um Eu tenho um Faltou um Então me dá Cadê você? Tô aqui Tô Ó, o Matt salvando nós, hein, mano Aí sim Valeu Obrigado Vamos lá, galera Agora sim É igual, galera Fazer armadura É igual fazer capaceta Só que... Ei, tô fazendo calça Que absurdo Não Que mané Assim não Dá pra encantar alguma coisa? Ah, não dá Porque eu tenho um ponto só de coisa, velho Ih, não, cara Eu não consigo Você não tem mais nenhum diamante, né? Não Tenho esmeralda agora Esmeralda tem um monte Então eu vou fazer calça, cara Porque, na verdade Armadura, galera Eu não consigo fazer Vai faltar um Bosta Eu tenho carvão também Vamos lá Peguei aqui Ferro, cara Vou fazer então de ferro Cara, o esquema é... É a gente ir, velho E aonde, moço? Eu tô pronto aqui já Se você quiser Você tem ferro? Não Aff Eu vou levar essas lãs aqui, cara Vai que eu preciso subir em algum lugar, né? Pois é Ah, galera Tá complicado Fazer de ouro, então Fazer o que, né, velho? Ah, não Vou fazer levar madeira mesmo Pronto Tô com as minhas espadas Fechou Beleza Agora vamos trocar aqui Essa armadura estúpida minha aqui Vamos colocar tudo de diamante E vamos deixar só o peitoral de coisa E como é que faz botinha mesmo? É Tu coloca Duas na esquerda É Você pega duas na esquerda E duas na direita Ah, já tinha feito Beleza Valeu É Isso aí, galera Botinha Pegamos botinha Cadê a botinha? Deixa eu pegar esse negócio aqui pra mim, então, velho Pega aí Porque a sua armadura tá melhor que a minha É de metal a sua, né? Cara, e eu tô colorido, velho Eu tô colorido Eu tô lindo A gente vai, Balossus Deixa eu levar essas duas armaduras Essas três armaduras aqui A calça, a armadura e a bota Só pra E o que você vai encantar aí, velho? Pra mim não dá pra encantar nada, praticamente, velho Encatei minha espada com repulsão, galera Mano Ah, dá pra encantar Eu não tenho os pontos Ah, então você não consegue encantar É Galera, olha o tanto que eu tô chique, velho Tô chiquetoso, mano Olha o Mets ainda, chiquetosaço Vamos lá, galera Como é que faz agora? Bom, agora vem cá Vai pra um lado e eu vou pro outro Tem um botãozinho, aperta o botão Por que que aconteceu? Eu dei TP aqui de novo, é isso? Ué, é isso, boa Isso, deu TP Bom, galera, agora Vamos fazer o seguinte A gente já enrolou demais É hora de enfrentar o Beard Sem Vergonha E onde nós enfrentaremos ele, aqui? Não A gente vai enfrentar ali embaixo Que eu já vou mostrar pra você Mas Deixa eu ver, galera Ah Vou colocar o Uma Ah, isso Vou colocar essa estrela aqui E a maçã Eu vou colocar Aqui Pronto Vamos lá, galera Vamos pegar o O Ender Mutante Você já pegou, já Não, já Não, peguei não Achei que tinha pego Mas não peguei não Vamos lá, galera Vou pegar aqui Opa, não Só um ovinho Pronto Fechou Galera, vou pegar isqueiro também Pra caso Pra gente tentar fazer uma armadilha Tá E é isso aí Você tem TNT aí, velho? Tem o 11, mano Ah, então devolve pra mim Que são minhas Ah, toma aí Metade, então Isso, é Eu ia falar Dá metadinha, então Pelo menos Vamos lá Aqui, ó Dá pra pegar o disqueiro? Dá pra pegar o disqueiro? Dá, tem outro aí Tá, peguei, pronto Valeu Tá vendo nós aqui? Tô Desceu Vambora Nossa, nem desceu tanto assim, cara Pois é, achei que ia descer pra caramba Vamos lá, cara Ah, ir pra arena de duelo O que que é isso aqui? Eu acho que é a arena, né? Então vai lá Clica aí Precisa de visão noturna? Precisa Então dá TP TP Não está pronto TP monta Ok Vamos lá, galera Ativando Eu acho, galera Que tem como ativar visão noturna lá embaixo Mas por via das dúvidas Ativa aí, Matt Vamos ativar aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Em cima Cara, já tem 30 minutos que a gente está nessa bagaça Vamos lá, galera Que mentira Matar esse bicho logo Ir para a arena de duelo Aqui, vai Here we go Pronto Here we go Vamos lá, galera Bom Vamos ver como é que é esse mutante Porque eu nunca o vi Mas Eu vou ativar do lado do Matt E qualquer coisa a gente prepara na TNT Vai até 3, 1 3, 2 Nossa, não foi 3, 2, 1 Estou aqui, estou à frente Não, por que do meu lado, velho? Aqui, ó Ah, crashou, mano Ah, não Espera aí, galera Vamos voltar Acredito Galera, é o seguinte, velho De novo deu crash Parecido com Herobrine A gente ia enfrentar A gente ia enfrentar, mano A gente ia enfrentar o Enderman Mutante Só que o cara é tão tenso Que nos matou E, assim, né? Tirou a gente do jogo E crashou E isso aconteceu também com excelência, galera Então, com certeza, está acontecendo algum bug aqui Que eu vou falar para o Mano Vector Vou perguntar para ele, né? O que ele pode fazer para arrumar E, como eu falei para vocês Provavelmente a gente faz um outro mapa E aí, o Metz volta para a gente Né? Bom que aí, agora sim Tipo, tem Marges que vai para o bem, tá ligado? Então, o Metz vai voltar com a gente Num próximo vídeo Para a gente matar o Enderman Beleza, Metz? Oi, Abits Yeah E, galera, então Conseguimos Vamos lá, né? Velho, eu sei que muita gente Ah, pô, eu fiquei chateado E achou que ia matar o Enderman Cara, mas fica tranquilo Porque eu acho que já valeu a diversão Só ter matar tanto o Hitter E tanta coisa lá, entendeu? Então o vídeo já ficou É, calma lá De matar, não Porque nós não matamos ninguém Nós só morremos, só, velho Foi o oposto Ele não nos matou, galera É, ele levou nós para a vala várias vezes Exatamente Então, eu acho que só de abrir ali Já valeu a diversão E no próximo vídeo A gente vai tentar fazer o seguinte Vamos tentar recuperar os itens Que a gente tinha Tá? Pelo modo criativo Mesmo só colocar os itens que a gente tinha E a gente vai para o X1 Com o X1 Na verdade, 2X1 Na verdade, né? 2X1, na verdade Exatamente 2X1 contra o Enderman Tá? Em outro mapa, alguma coisa do tipo Beleza? Valeu, Metz Fechou? Beleza, valeu Então é isso, galera Muito obrigado, galera Você que assistiu o Lucky Block de hoje Deixou o like para ajudar na divulgação e na avaliação E, galera Se você gosta de Minecraft Semana passada não teve Lucky Block E eu vi que muita gente pediu Muita gente cobrou Então, se você gosta da série Deixa o seu like Porque, cara Se a série não tiver apoio Eu paro o Lucky Block Coloco outra coisa Que seja Entendeu? Mas se você gosta do Lucky Block Deixa o seu like Não faça isso Não faça igual a galera do Yu-Gi-Oh Que, tipo Tinha 2 mil views Yu-Gi-Oh E 150 likes Aí no vídeo que eu falei Que eu ia parar o Yu-Gi-Oh O vídeo pegou quase mil likes Tá com 900 likes E mais de 6 mil views Não faça o qual é isso Não, é que você não entendeu, cara Eles gostaram Que você falou que ia parar Ah, isso é sem graça Entendeu? Não, mas é o que parece, né? É exatamente, cara É o que tá parecendo Galera, nós como youtuber A gente pensa assim Pô, o cara gostou mesmo Mas não, cara O que eu tive de pedido Pelo amor de Deus Não para, não para Então, teve galera Inclusive, o TvScar Que ele Deu terça-feira e perguntou Ô, cadê o unboxing do Yu-Gi-Oh Eu falei Você assistiu o vídeo O vídeo da semana passada? Ele falou assim Pô, eu vi Mas eu vi que o apoio foi grande Falei, cara Mas no vídeo eu falei Que mesmo com o apoio grande Eu não vou parar De qualquer forma E aí, galera Apoia só depois de terminar Pô, what the fuck, né, galera? Então apoiem, velho Se você gosta de uma série Não só a minha eu tô falando Mas de qualquer youtuber Do Metz Do, do É, do qualquer um, cara De qualquer youtuber Se você gosta da série Deixa o like, velho Porque senão Pode ser tarde demais Beleza? Então valeu, Metz Um grande abraço Despeço da galera Bom, galera Já, já ouviram aí Não vou falar de novo É só fazer o que o Malta pediu aí Curtam a série E logo mais eu tô de volta E logo mais eu tô de volta Exatamente, galera Então é isso Valeu Um grande abraço Fica na paz Fala de mim para seus amigos Porque I'm a fucking Batman E falem de nós Porque We are League of Champions E falem do Metz Porque Yeah, bet E galera Só pra vocês verem Tanto que tá bugado Um jogador Lucky Olha, ele vai carregar Carregando a fase E E E E Fechou Só pra vocês verem, beleza? Valeu, galera Fui Tchau 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 Tchau